Só nós dois Só nós dois é que sabemos Só nós dois E mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encostar teu peito ao meu Escasso o que vai na rua Vem ser minha Eu serei teu Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois Compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá Que reserva ao futuro Só Deus sabe O que será O que será Abraça-me, beija-me Encostar teu peito ao meu Escasso o que vai na rua Vai ser minha Que eu serei teu Que falem não nos interessa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade Não se deita fora Cada dia um recomeço desta história Amor de verdade É para toda a vida E na crise sempre encontra uma saída Neste jogo vale tudo Só não vale a despedida Vale tudo neste jogo Só não vale a despedida A despedida A despedida A despedida